A BR-116 em freio no ascenso, um homem de 39 anos, ele morreu atropelado de acordo com o registro policial Joelson Ferreira da Silva aparentava estar embriagado e andava no meio da pista no momento do acidente Ivan Duarte está chegando com os detalhes ao vivo aqui, é o seu primeiro ao vivo com a gente A informação por favor, Ivan, boa tarde querido Boa tarde Nico, é isso mesmo que você falou, mais um acidente com vítima fatal aqui na nossa região Este atropelamento aconteceu na noite de sábado, na ponte entre os municípios de Freio Inocêncio e Matias Lobato Segundo a polícia militar, o homem que morreu no local apresentava sinais de embriaguez Ele caminhava no meio da pista quando foi atingido por uma motocicleta Honda Bros Na moto estava um casal que sofreu escoriações leves e já passa bem A perícia foi acionada para constatar os fatos e agora a Polícia Rodoviária Federal está no controle do caso Eu volto com você aí no estúdio, Nico Obrigado Ivan por sua informação Oi Ivan, só uma dúvida aqui Já passou o frio na barriga? Ainda não, vai passando aos pouquinhos Cada entrada ao vivo tem um pouquinho Mas eu acho que isso a gente não perde, né Nico? Não pode perder, não pode perder porque tem a ver com a seriedade, né? É o mistério do jornalismo, né? Essa tarefa de falar ao vivo, ela é muito importante porque envolve raciocínio Envolve improviso, envolve conhecimento da pauta Envolve conhecimentos gerais, conhecimentos específicos Envolve também aquilo que a gente traz ao longo da nossa vida, Dirã Como formação, ó Dirã, Dirã é outro Tá vendo eu errando aqui, ó? É Ivan Ao longo da nossa formação como ser humano E é o que a gente traz no nosso dia a dia Às vezes a gente tá nervoso E isso transparece Às vezes a gente tá bravo, né? Não pagou as dívidas Outros pagaram dívida demais Tá alegre demais É um conjunto de coisas Mas como eu te apresentei aqui na sexta E fiz a saudação de boas-vindas Desejo muito sucesso a você, meu querido E esse friozinho na barriga que ele te acompanha sempre E que a sua competência esteja em evidência aqui no Balanço Geral, na TV Leste Daqui a pouquinho você tá de volta Grande irmão, esse é fera Fera!